Nós estamos muito felizes de estar aqui para pregar a Palavra de Deus. É um sábado especial e eu me lembro como alguns anos atrás, numa das cidades de Minas Gerais. Aliás, vocês sabem que eu nasci na terra que emana leite e queijo, Minas Gerais. E eu ouvi um sermão de um poderoso pregador que dizia, Fica conosco, porque já é tarde. Na cidade de Governador Valadares, em 1980, o pastor, eu me lembro, pastor, era o presidente, pastor Paulo Stabino, da Associação Mineira. E aquele sermão inflamou tanto o meu coração, que eu saí ali desejoso de pregar a volta de Jesus. Mas eu comecei a pregar muitas vezes e alguém disse, você tem que ser um pastor. E eu disse assim, olha, não vai dar tempo. Sabe por que não vai dar tempo? São quatro anos para fazer a faculdade e Jesus está voltando, não dá tempo. Jesus não dá tempo para ele voltar, não dá tempo de eu fazer. E eu fiquei pensando, e alguém disse, não, mas você, no colégio, você pode pregar o Evangelho também. Você estuda e tem a comunidade em volta, você pode pregar. E eu pensei, bom, se eu posso pregar a volta de Jesus, eu vou para o colégio. Já faz 22 anos que eu me formei e Jesus não voltou ainda. Quanto tempo faz que você espera a volta de Jesus? 10 anos? 20 anos? 30 anos? Em algum momento você já sentiu tristeza porque Jesus não voltou ainda? Ou em algum momento você já se sentiu cansado porque Jesus não voltou ainda? Nesta manhã eu queria convidá-los a abrir a palavra de Deus. Em Mateus capítulo 24, verso 3. Gostaria de ler duas passagens inicialmente. Mateus capítulo 24, verso 3. No monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram. Dizem-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Apocalipse 14, versículo 7. Apocalipse 14, versículo 7. Tem uma outra citação. Dizendo em grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e a fonte das águas. São duas visões diferentes. Uma visão da volta de Jesus a partir do Apocalipse e uma visão da volta de Jesus a partir dos sinóticos. E nesta manhã eu queria me concentrar com vocês no estudo de Mateus capítulo 24 e 25. A volta de Jesus na perspectiva dos evangelhos sinóticos. Mateus capítulo 24, verso 3. Os discípulos fizeram uma pergunta a Jesus. Jesus dá a sua resposta juntando dois pontos. Tanto a destruição de Jerusalém quanto os sinais que indicariam o fim de todas as coisas. A função aqui dos primeiros 41 versículos do capítulo 24 é mostrar para nós não somente a questão dos sinais como um ponto de perspectiva para você saber quando você tem que se preparar. Não é para dar datas de quando Jesus vai voltar. Na verdade os primeiros 41 versículos está preparando os seus ouvintes para Mateus 24, de 42 a 25, 46. E em alguns pontos nós vemos alguns paralelos com os sinóticos. Por exemplo, Marcos capítulo 13, verso 37. O que porém vos digo, digo a todos. Vigiai. Lucas capítulo 21, verso 36, diz. Vigiai-se, pois, a todo tempo, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e está em pé na presença do Filho do Homem. Mas tem algumas atitudes perigosas quanto a questão da vinda do Senhor. E se você tiver uma caneta e você puder anotar na sua Bíblia, essas passagens, elas são importantes para nós não cairmos nesse problema. Mateus capítulo 24, verso 48. Gostaria de convidá-los a ler esse texto. Vamos ler juntos. Eu gostaria de ouvir a voz de todos. Mateus 24, verso 48. Mas, se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu Senhor, demora-se. Essa é uma atitude do servo. O Senhor demora. Mateus 25, verso 5. Vamos ler juntos novamente. E tardando, o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Adormeceram enquanto aguardam a volta de Jesus. Mateus capítulo 25, verso 19. Depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Depois de muito tempo. Será que 20 anos, 30 anos, 50 anos que você está aguardando a volta de Jesus é muito tempo? Sabe, Jesus deu essa mensagem para os seus discípulos. Jesus sabia que precisava preparar seus discípulos para os aspectos ameaçadores da fé. Que a demora poderia provocar na vida de seus discípulos. Na vida diária. Havia um intervalo entre a ascensão de Jesus e o seu segundo advento. Por isso, como eles não conheciam o tempo da vinda. Mateus 24, 36. Mostra Jesus levando para nós hoje uma mensagem que eu queria deixar nesta manhã para todos. Qual é o aspecto prático que eu e você temos para viver a vinda de Jesus hoje? Como é que vive alguém que espera Jesus voltar no século 21? E se vocês perceberem, depois aqui, já em Mateus 24, Jesus apresenta pelo menos cinco parábolas direcionando os seus ouvintes de como devem viver as pessoas que estão aguardando a volta de Jesus hoje. A primeira parábola nós encontramos em Mateus capítulo 24, 43 e 44. Marque aí na sua Bíblia, primeira parábola. 43 e 44. Mas considerar isto, se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a casa. Por isso, ficai vós apercebidos, porque a hora vem que não cuidais o filho do homem virá. Como é esperar um ladrão? Eu tenho um amigo que ele foi assaltado, acho que umas 15 vezes, mais ou menos, lá na cidade que eu trabalhei. Ele trabalhava numa cidade, ele trabalhava em um trabalho que tinha um alvo fácil para os ladrões. E ele, de tanto ser assaltado, ele ficou com trauma de ser assaltado. Eu só fui assaltado três vezes na minha vida. E todas as vezes que eu passava naquela esquina ali, naquela grande cidade que eu morei, eu me lembrava do assalto. Mas esse moço tinha sido assaltado 15 vezes. E um dia ele estava na sua casa, e ele ouviu um barulho no quintal. Eu vou tentar imitar o barulho, mas não vai sair muito bem, mas eu vou tentar imitar. E o barulho foi assim, pá! E o coração dele disparou, e ele pensou assim, é um assalto. Ele já estava com trauma de assalto. E ele, o que eu faço? Eu vou telefonar para a polícia. Não, mas se eu telefonar para a polícia e ele reagir, ele me mata, mata a minha família. Não tem jeito. E o coração ficou batendo forte. Muito forte. Passou assim, uns 15 minutos, pá! Outro barulho. E ele teve uma ideia. Acendeu as luzes da sua casa, foi na cozinha, pegou uma panela e saiu. Pá, 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 para ver se o ladrão ia embora. Parou o barulho. E ele disse, eu acho que ele foi embora. E ele suava frio, chegou perto da parede, da parede, escutava nada, foi perto da porta, nada. E suava e tremendo. Isso começou, era 11 horas da noite, mais ou menos uma hora da manhã, ele estava ali do lado da porta ainda. Pá, outro barulho. Dessa vez foi tão forte que ele ficou tão desesperado, foi lá para a esposa e disse, não, vamos ser assaltados, vamos ser assaltados. Nós vamos ser assaltados. Desespero. E suava frio, suava frio. Deu 4 horas da manhã. O barulho vinha mais ou menos, cada uma hora, uma hora e meia. Finalmente, clareou o dia. Ele olhava pela janela assim, tentava ver, disse, não, deve estar escondido. Ele deve ter pulado o muro, caiu, se machucou. E se eu sair, ele vai atirar em mim. Finalmente, ele viu que não tinha ninguém mesmo. Com muito medo, ele abriu a porta, saiu e olhou o barulho real. Uma goiabeira seca. Todas as vezes que o vento batia forte, ela começou a quebrar. E cada vez que fazia o barulho, era a goiabeira caindo mais. E o último barulho que ele ouviu foi quando quebrou tudo de uma vez. Que ele imaginava que o ladrão tinha caído. Bom, nessa parábola aqui, a ênfase não é você antecipar, ou você se desesperar por causa do ladrão. Não é isso que está dizendo a parábola. A parábola diz que você tem que estar preparado. E viver feliz com Jesus Cristo. Estar preparado porque ele vai vir como um ladrão. Ou seja, ninguém vai saber o dia nem a hora. Essa é a ênfase. A ênfase da parábola é, espera e preparo. Não desespero, não antecipação. No livro do Dr. George Knight, que ele fala sobre uma visão do apocalipse, a neutralidade ou a castração do adventismo, que ele fala sobre nossa relevância, ele diz assim, se tirar a sua igreja do seu bairro, em quanto tempo a comunidade vai sentir falta? Se você mudar da sua rua, em quanto tempo as pessoas vão sentir sua falta? Porque se ninguém sentir a falta da sua igreja, nem da sua casa, nem da sua família, talvez a sua mensagem não esteja sendo mais relevante para as pessoas. E ele fala no seu livro que o demônio se reuniu com três demôniozinhos aprendizes. E eles trouxeram as táticas para Satanás, para destruir as pessoas. E o primeiro dizia, eu vou dizer às pessoas que Deus não existe. Que não existe nenhum Deus. E assim eu vou enganar muitas pessoas. E Satanás disse, não, 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 isso aí... As pessoas já nascem com o sentimento de que existe um ser superior. Existe um Deus. Não vai dar certo essa tática. O segundo demônio foi chamado e ele disse, qual que é a sua tática? Ah, eu vou dizer que não existe destruição, não existe fogo para destruir as pessoas, não existe o inferno, não existe... Eu vou dizer que não tem destruição. Satanás disse, também isso não vai dar certo. Sabe por quê? Porque as pessoas sabem que seus atos errôneos vão trazer consequências. As pessoas sabem que existe pecado. E um terceiro demôniozinho, esse era demôniozinho mesmo. Chegou e disse assim, eu diria aos homens que não existe nenhuma pressa. Eles podem continuar vivendo como estão. E quando chegar mais lá para o fim da vida, eles podem se arrepender. Mas aproveitem a vida. E Satanás disse, vá, você vai arruinar milhares de cristãos que estão deixando para depois o preparo. O maior de todos os perigos para nós, como adventistas, é deixar para amanhã. Amanhã é uma palavra muito perigosa. Constante vigilância e prontidão para o retorno do Senhor é a mensagem dessa pequena parábola. Espera, prontidão, mas sem desespero. Mateus 24, 44, na versão internacional, diz, o filho do homem virá numa hora em que vocês não esperam. Essa é a ênfase. A segunda parábola que eu queria destacar nesta manhã. Mateus 24, de 45 a 51. Mateus capítulo 24, de 45 a 51. A parábola do servo bom e do servo mau. A segunda parábola, em Mateus 24, continua com o tema da urgência, da espera. Mas agora com uma atividade. Cuidado com os conservos. O verso 45 diz, quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo. O verso 46, bem-aventurado aquele servo aqui em seu Senhor quando vier achar fazendo assim. E 47, em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas acontece um problema aqui na parábola. O verso 48, quem diz o verso 48? Mas se aquele servo, sendo mal, disser consigo mesmo, meu Senhor, o quê? Demora-se. E passar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com ébrios. Sabe, nessa parábola, quem está preparado, quem está esperando, não fica sem uma atividade. E Deus confia àqueles que estão aguardando a volta de Jesus o cuidado com os seus conservos. O problema é que quando Jesus começa a demorar, ele começa a tratar mal aqueles a quem Deus ama. E parece que em alguns lugares as pessoas não têm menor dificuldade de criticar um servo ou uma serva de Deus. E não sabem que isso está retratado na parábola. Tratar mal os conservos de Deus. Ou alguém chegar e dizer assim, não fui com a cara dele, não fui com a cara dela. Uma vez eu fui pregar numa igreja de alemães, lá em Teoflotone, na roça lá. E os alemães, eles são muito interessantes, porque os alemães, o que eles têm que te dizer, eles te dizem assim, como dizem lá no Rio de Janeiro, na lata. Direto assim. E eu fui pregar naquela época, uns 20, 30 anos atrás, né? A minha voz era mais aguda ainda do que é hoje, entendeu? E fui pregar numa igreja com mais de 200 pessoas. E quando eu comecei a falar, preguei a palavra de Deus. E na saída um alemão segurou na minha mão e disse assim, não dava nada para você com essa vozinha aí não, mas eu gostei. Às vezes a gente trata mal as pessoas, né? Porque a gente não sabe o que Deus pode fazer com uma pessoa. Graças a Deus, que Deus não olha se você é bonito, se você é feio, se você é magro, se você é gordo, se você é pobre, se você é rico. Deus usa você se você tiver no coração o desejo de pregar a volta de Jesus. Deus usa você. Mas, por favor, não trate mal uma pessoa que não concorda com você. Desejar a tuas nações, Página 487 diz assim, Não há mais conclusiva prova de possuirmos o espírito de Satanás do que a disposição de causar dano e destruir aos que não apreciam nossa obra ou procedem contrário a nossas ideias. Quer dizer que se você não gosta de uma pessoa, começar a falar mal de uma pessoa, você pode estar com o espírito de Satanás, porque ele é o acusador. Tratar bem os conservos. Mateus 24, verso 50, diz, Virá o senhor daquele servo em dia que não espera, em hora que ele não sabe. Não trate mal aqueles que servem a Deus. O verso 51 adiciona ainda mais um ponto. E castigaloá lançando-lhe a sorte com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Aqui é uma associação dos sinóticos com a vinda de Jesus no Apocalipse. Ou seja, nós teremos a recompensa. Mas queridos, os servos infiéis perderão a sua recompensa divina, assim como Jesus associou aqueles judeus que eram infiéis. Essa mensagem, Mateus 24, 25, é para os que são cristãos. Muitos aplicam essas passagens para outras pessoas, mas isso aqui é para quem é cristão. Porque em Mateus 8, 12, Jesus diz, Os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Os filhos do reino, que não se prepararem, que não cuidarem dos seus conservos. Jesus, no capítulo 23, já tinha dado a última mensagem para os escribas e fariseus. Eu anotei pelo menos sete A's. Jesus se dirige a seu povo aqui, nessa parábola, para um conceito de que se você é fiel a Deus, se você é fiel a Deus, de verdade, em que as pessoas não precisem estar olhando para você, para você ser fiel, em que sozinho você é fiel, que você aguarda a volta de Jesus. Portanto, enquanto nós esperamos, essa parábola está dizendo que temos que tratar bem uns aos outros. Uma das coisas que eu mais me encantei quando eu vim trabalhar aqui nessa associação, e fiquei com a responsabilidade de ser ministerial, foi visitar os pastores. E eu visitei os pastores jubilados. Nós temos vários aqui. Inclusive o pastor que nos apresentou, o pastor Nielsen, é o ancião da quinzena aqui, ele me ajuda muito aqui nos batismos, e ele não para, é uma bênção o pastor Nielsen. Muitos outros aqui. Mas sabe o que mais me impressionou? Você sentar perto de um pastor, ou de um obreiro, ou de uma obreira que deu 30, 40 anos da sua vida, para a causa de Deus. Sente perto dessas pessoas com respeito, com admiração. Porque se a igreja adventista é hoje, o que ela é, pelo poder de Deus, se deve a Deus ter usado esses servos e essas servas. Você consegue sentar perto de uma pessoa dessa, e ouvir histórias, do que Deus fez, para que a igreja chegasse ao que é hoje? Pois se você não fez isso, faça isso. Isso é respeito para os conservos de Deus. Isso é respeito. Na primeira parábola, a ênfase é, espera, preparo, mas não desespero, nem antecipação, preparo. Na segunda parábola, a ênfase é, espera, mas cuida dos servos de Deus. Cuide das servas de Deus. A terceira parábola, que é para nós, Mateus capítulo 25, a parábola das 10, virgens. O verso 1, capítulo 25, diz, Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saírem e encontrassem com o noivo. Cinco, dentre elas, eram nécias, e cinco prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono, e adormeceram. Verso 6, Mas a meia noite ouviu-se um grito, Eis o noivo, saí ao seu encontro. Nesta parábola aqui, a ênfase, é na espera do noivo, mas, o preparo é individual. Cada um tem que prover o azeite. Cada um tem que estar preparado. Você não pode salvar sua esposa, você não pode salvar seu marido, você não pode salvar seu filho, você não pode salvar outra pessoa, do preparo individual. Cada um tem que estar preparado. Jesus acrescenta aqui, um elemento muito importante à mensagem. Embora a parábola das dez virgens, tenha um banquete palestino, como background, não é necessário entender, todos os costumes dessa parábola, do casamento, para nós tirarmos lições. Mateus 9,15, fala que Jesus é o noivo. Mas eu gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia em Isaías 54, verso 4 e 5. Quando Deus é retratado como noivo, como marido, Isaías, capítulo 54, verso 4 e 5. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação. Pois te esquecerás da vergonha, da tua mocidade, e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viúvez. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o teu Redentor, e Ele é chamado o Deus de toda, Deus de toda a terra. Deus é o noivo, Deus é o marido, a igreja somos nós. mas a diferença básica é que para aqueles que aguardam a volta de Jesus, só existem dois grupos na igreja. Dois grupos. Aqueles que estão se preparando e aqueles que estão fingindo que estão se preparando. A parábola foi escrita para cristãos. Não sei se você percebeu, mas aqui no verso 5, diz, e tardando o noivo foram tomadas de sono e o quê? Adormeceram. Você pensa que é fácil esperar 20 anos a volta de Jesus? 30 anos, 40 anos, labutar, trabalhar muito, fazer, mas tem momentos na nossa vida como cristãos que nós cansamos. O problema não é cansar, o problema é se você dormir, você tem que estar preparado. Elas adormeceram. Foi só cinco que adormeceu? Todas adormeceram. Tantas que estavam preparadas quanto as que não estavam. A demora era muito. E para alguns crentes, quando Mateus escreveu no terceiro ou quarto século, na terceira ou quarta década, este evangelho, a diferença era que alguns estavam se cansando. eu não sei quanto tempo faz que você está esperando Jesus voltar, mas deixar para a última hora? Aliás, esse é um problema que afeta a nossa cultura, a cultura do brasileiro. Se o professor dá a matéria e diz o último dia para o requisito é dia 10, e você tem condição de fazer o requisito dia 1, que dia que você deixa para fazer o requisito? Dia 10. se você tem que pagar a sua prestação dia 30, você recebe o pagamento dia 20. Você vai pagar essa prestação com o dinheiro do dia 20, mas você fala assim, não, vai vencer só dia 30. E você deixa para pagar no dia 30 às 5 horas da tarde, e quando você vai pegar o ônibus, dá problema e você perde o dia e tem que pagar com juros no outro dia. Se o imposto de renda é dia 30 de abril, que dia que o brasileiro deixa para declarar? 30 de abril. que horas? Até 8 horas da noite. Quando congestiona todo o sistema e não dá mais. Será que nós não corremos o risco como igreja do Brasil de deixar o preparo para a volta de Jesus para mais para frente e não hoje? Aliás, eu preguei isso sábado passado e uma irmã me disse uma coisa que me impressionou muito. Eu disse, pastor Emanuel, por que não se prega mais sobre a volta de Jesus? Porque as pessoas estão se acostumando com o mundo. Mateus 25, 10 diz, fechou-se a porta. Olha o paralelo dos sinóticos com o Apocalipse. Apocalipse 22, 11 continue injusto fazendo injustiça, continue justo na prática da justiça. Fechamento da porta. E sabe o que acontece se nós dormimos? se nós dormirmos na nossa vida cristã? Mateus capítulo 13 verso 25 diz, mas enquanto os homens dormiam, veio um inimigo dele e semeou o que? Joio. Enquanto nós estivermos dormindo, muitas coisas que Satanás está fazendo para que as pessoas não saibam de que Jesus está voltando. Jesus está voltando. a ênfase aqui é o que você e eu estamos fazendo para estar preparados. Ênfase no preparo individual. Na primeira parábola espera, preparo, mas não desespero, não antecipação. Na segunda parábola do servo bom e mal, espera, preparo, prontidão, mas cuida dos conservos de Deus. E nesta parábola a ênfase é se Jesus voltasse agora você estaria preparado esta é a maior contribuição desta parábola. Preparação. Agora eu gostaria de ler a quarta parábola. São cinco parábolas. Mateus capítulo 25 de 14 a 30 fala das parábolas dos como é que está na sua bíblia aí? Talentos. Esta parábola tem três elementos em comum das três primeiras parábolas que é a espera. Eu preparo. só que tem um elemento a mais é a condição missiológica ou seja qual é a missão que você tem na sua vida? Eu vou te dar alguns talentos e você vai utilizar esses talentos. Aqui quem espera não espera sem fazer nada. Quem espera proclama a mensagem. faz com que seus talentos sejam reproduzidos. E o verso 14, 15 diz pois será como um homem que ausentando-se do país chamou seus servos e confiou seus bens e a um deu cinco talentos e a outro dois e a outro um e cada um segundo a sua própria capacidade e então partiu essa partícula que então no grego eutus é imediatamente após ter dado a missão ele partiu. Você e eu estamos colocando nossos talentos à disposição de Deus uma dracma um talento correspondia a seis mil dracmas segundo o comentário bíblico adventista seria o correspondente perto de vinte anos de trabalho vinte anos de trabalho e quando ele distribuiu os talentos aquele que recebeu apenas um talento imediatamente do que ele fez enterrou e vocês pensam que isso era um problema? Não era um problema enterrar tesouros era comum naquele tempo mas o problema estava que ele não cumpriu sua missão vocês sabem o que está acontecendo em Campinas? A associação Paulo e Central fez um plano nós pensamos o seguinte é possível evangelizar uma cidade com um milhão de habitantes? Como? Nós mapeamos Campinas e Campinas tem duzentas e trinta mil casas fora os apartamentos e tivemos uma ideia e o nosso presidente o pastor Oliveiro sonhou muito alto e Deus abençoou e se nós comprássemos um livro Sinais de Esperança que fala da volta de Jesus e colocássemos um livro na casa de cada pessoa de Campinas contratamos uma agência de publicidade para fazer toda a parte de publicidade na TV Globo na Outdoors Busdoor na internet jornais na revista Espia saiu essa semana a revista Espia vocês não conhecem a revista Espia eu sei lá em Minas Gerais a gente chama eles falam a revista Veja mas em Minas Gerais a gente chama a revista Espia na revista Veja dessa semana na página 49 fala da esperança para Campinas 250 mil casas vão ser visitadas amém? nós compramos com a ajuda de muita gente 250 mil livros do pastor Bulhom semana passada nós distribuímos 30 mil hoje mais 30 mil sábado que vem começa o congresso no ginásio do Guarani festival de fé 2 30 anos depois porque há 30 anos atrás quando mudou de MV para JA o congresso foi em Campinas no ginásio do Guarani não sei se alguém se lembra desse encontro eu era muito criança não me lembro disso mas sabe 30 anos depois festival de fé e coincidiu essas coincidências que para nós não é coincidência é providência de Deus de que é aniversário de Campinas e nós oferecemos um presente para Campinas por ser uma cidade culta um livro na casa de cada pessoa mas uma coisa me chamou atenção uma senhora semana passada chegou e disse para o pastor da igreja pastor era isso que eu precisava para mudar a minha vida como adventista pregar o evangelho eu não aguentava mais ficar na igreja só ouvindo sermões que benção a minha filha foi eu tenho três filhas uma carioca uma baiana e uma mineira é que pastor muda muito vocês sabem e a minha pequena aqui é carioca tem 17 anos ela estava na porta e foi entregar o livro eu fiquei ajudando a distribuir depois nós tínhamos as equipes mapeamos toda Campinas por quarteirão todas as casas vão receber a mensagem todas queridos ela bateu numa porta e ninguém atendeu ela esperou ninguém atendeu e ela pensou ir embora e ela disse para mim pai na hora que eu decidi ir embora Jesus disse para mim não vai embora ela ficou com aquela impressão que Jesus não pode ir ela tocou mais uma vez esperou mais uns três quatro minutos ninguém aparecia ela disse eu tenho que ir embora ninguém tem que atender e quando ela pensava ir embora a pessoa ela sentia impressão do Espírito Santo dizendo assim não vá você tem que ficar aqui ela tocou pela terceira vez a campainha isso foi sábado passado e saiu um senhor lá de trás e ela disse eu sou do projeto futuro com esperança os jovens adventistas estão trazendo para você uma mensagem de esperança e nós trouxemos esse livro de presente para o senhor se o senhor gostar desse livro e ler esse livro eu volto aqui a semana que vem e vou trazer um DVD de esperança nós mandamos fazer 250 mil DVDs do pastor Luiz Gonçalves amém? cada casa vai receber um DVD e a gente conseguiu com uma empresa aí condensar conseguimos autorização passamos para um DVD apenas e custou muito caro esse DVD um real e nós juntamos os irmãos os irmãos compraram mais de 170 mil DVDs a sucessão completou porque os obreiros vão voltar agora com os irmãos nas casas que nós encontramos as pessoas interessadas e vamos entregar o DVD vocês já imaginaram 250 mil pessoas recebendo a mensagem de que Jesus está voltando mas a minha filha disse pai que experiência eu tive com Deus porque Deus mandou esperar eu vi eu senti que Deus falou comigo mas uma outra casa alguém estava orando a Deus e quando a pessoa chegou a pessoa olhou tinha sonhado com a pessoa e com o livro isso aconteceu semana passada o que nós estamos fazendo para apressar a volta de Jesus e sabe nessa questão aqui da parábola nós precisamos pregar que talento você tem na parábola mostra que nós precisamos desenvolver os talentos e Deus não dá talentos iguais para todos mas aquele homem tinha uma concepção errada do seu senhor ele tinha medo do senhor porque ele foi pegou o talento e escondeu com medo porque ele sabia que ele era severo muitas pessoas a irmã White diz no livro grande conflito que as doutrinas uma das doutrinas mais difíceis de tirar da mente de um adulto é de que Deus castiga porque as pessoas criam os filhos assim meu filho não faça isso que Deus castiga uma vez eu tive uma ideia hoje eu não faria mais isso isso eu conto para os aspirantes o que o pastor não pode fazer mas eu vou contar para vocês aqui hoje o que eu fiz eu reuni os jovens da igreja e falei vamos fazer um programa sobre a volta de Jesus vamos ver se os irmãos estão preparados mesmo então treinamos colocamos um rapaz para ser o anjo colocamos um projetor para aparecer a volta de Jesus uma moça que ia ser julgada porque guardava os mandamentos o juiz que ia condená-la à morte e nós amarramos a cadeia amarramos a púlpita cadeira e combinamos arrumei uma pessoa que tinha uma voz bem forte para imitar um trovão coloquei no telhado da igreja um flash o que o pastor não faz para salvar os irmãos coloquei um flash em cima assim e a ideia era assim na hora que o juiz batesse o martelo para condenar a moça porque guardava estava guardando os mandamentos Jesus voltaria aí nós fomos imitar a volta de Jesus para que a gente foi fazer isso o anjo quebrou a perna três dias antes e não deu tempo de ensaiar outro anjo entrou um anjo bem humano mesmo né mancando então na hora que ele bateu o martelo deu aquele trovão bem forte em cima assim uma luz apagou as luzes da igreja nossa alguém amarrou tinha amarrado a cadeia puxou a cadeia a cadeia abriu a moça levantou a mão acendeu a volta de Jesus o anjo entrou os irmãos saíram levantaram e saíram correndo se Jesus voltasse hoje você saia correndo interessante que é engraçada essa história mas eu acendi as luzes e disse por que vocês correram? porque diz quando Jesus voltar quem está preparado vai dizer esse é o nosso Deus a quem aguardávamos vocês tem medo da volta de Jesus porque se você tiver medo da volta de Jesus você não conhece Deus porque Deus ama você e ama a mim Deus ama todos nós e se Deus ama e se Deus está te preparando seja adventista amém? viva a volta de Jesus com esperança esta parábola ela reflete algo extraordinário eu vou ler aqui uma citação se você quiser anotar você anote porque ela é impressionante está no manuscrito 139 de 21 de outubro de 1889 está na Rivian de Harold também a irmã White diz assim aquele cuja vida consiste sempre em receber e nunca dar perde logo a benção se a verdade não flui para os outros ele perde a capacidade de receber vou repetir aquele cuja vida consiste sempre em receber e nunca dar perde logo a benção se a verdade não flui para os outros ele perde a capacidade de receber Deus deu talentos diferentes para nós mas todos temos talentos todos podemos pregar e aqui está mostrando grandeza do serviço Mateus capítulo 20 26 a 28 quem quiser tornar-se grande entre vós seja aquele que serve nessa parábola dos talentos nós aprendemos que não existe maneira de crescer espiritualmente se você ficar parado não tem condição busque alguém para você ajudar eu trabalho na associação e as vezes o trabalho do pastor é bem técnico as vezes e as vezes não dá para a gente pregar e eu fiz um plano com Jesus Jesus me ajuda põe pelo menos uma pessoa por dia na minha frente para ajudar e um dia eu estava na associação já era cinco e pouco da tarde não tinha aparecido ninguém mas veio um pastor que estava muito angustiado por um problema que estava passando no seu distrito e quando ele entrou na minha sala eu não eu não costumo fazer isso mas naquela hora Deus me tocou o coração para fazer eu levantei e disse pastor que bom que você veio aqui deu um abraço nele disse assim Deus vai te abençoar hoje Deus vai te dar uma bênção especial na sua vida que bom que você veio aqui eu quero orar com você abracei aquele pastor orei com ele no outro dia recebi um telefonema e ele disse assim pastor você não sabe o que eu estava passando você não sabe o que é as vezes a gente chegar na igreja sábado dizer irmãos feliz sábado todo mundo arrumadinho bonitinho mas sabe pastor eu estava enfrentando um problema muito sério e aquele abraço que o Senhor me deu e aquela oração me fez sair dali sabendo que Deus usa as pessoas para confortar seus filhos eu fiquei pensando as vezes porque que a gente fica tão distante uns dos outros quando Deus nos ama tanto então finalmente vamos concluir a nossa mensagem com a quinta parábola Mateus capítulo 25 de 31 a 46 e eu queria fazer um desafio a você hoje a noite ao voltar antes de dormir leia o capítulo 24 e 25 de Mateus com uma mensagem direta para você aqui nós encontramos nós vimos claramente as três primeiras parábolas a ênfase na espera a primeira não no desespero a segunda espera e cuidado dos conservos de Deus a terceira parábola a parábola das dez virgens espera e prepara o individual e a quarta parábola espera preparo e missão desenvolver os talentos para Deus pregar o evangelho a quinta parábola que aqui tecnicamente é mais uma cena de julgamento do que uma parábola traz o tema do julgamento que começou no capítulo 23 quando Jesus pronunciou os ais e o lamento sobre Jerusalém mas ele conduz essa parábola para um clímax também aqui está a questão do preparo e da prontidão considerando a ênfase em esperar das primeiras parábolas essa aqui a ênfase é como eu e você vivemos quando estamos nos preparando para a volta de Jesus ela é explícita sobre a natureza essencial da vida cristã essa parábola fala que quando vier verso 31 quando vier o filho do homem na sua majestade todos os anjos com ele então se assentará no trono da sua glória e o verso 32 da palavra de Deus diz e todas as nações serem reunidas em sua presença e ele separará uns dos outros como o pastor separa dos cabritos as ovelhas as ovelhas porá a sua direita mas os cabritos a sua esquerda o verso 34 então dirá o rei os que estiverem a sua direita vinde bendito de meu pai entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo verso 35 que está escrito porque tive fome e me desce de comer tive sede e me desce de beber era forasteiro e me hospedaste estava nu e me vestistes e enferme e me visitaste preso e fosse verme note que essa parábola mostra como vive aqueles que estão no século 21 prontos para a volta de Jesus mas um elemento chave dessa parábola é de surpresa porque olha o que diz o verso 37 então perguntarão os justos senhor quando foi que te vimos com fome e te demos de comer ou com sede te demos de beber quando foi surpresa surpresa porque quando você está fazendo a um desses você está fazendo ao próprio Deus aqui mostra também a recompensa apocalíptica final aqueles que estiverem prontos à direita os que estiverem despreparados à esquerda aqui aqui mostra a benção dos salvos e o castigo dos ímpios tanto é que nesta parábola aqui nós temos surpresa dos dois grupos no verso 37 diz então perguntarão os justos agora veja o verso 44 o verso 44 e lhes perguntarão senhor quando te vimos com fome com sede forasteiro nu enfermo ou preso e não te assistimos essa pergunta aqui já é daqueles que não estão preparados a razão é que muitos tem concepção errada da verdadeira religião Miquéias capítulo 6 verso 8 está escrito e ele te declarou ó homem o que é bom e o que o senhor pede de ti que pratiques o que a justiça ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus por três vezes no próprio livro de Mateus Jesus já tinha enfatizado a questão da verdadeira religião Mateus capítulo 9 verso 13 Mateus 9 verso 13 aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos Mateus capítulo 12 verso 7 misericórdia quero e não holocaustos e não terias condenados a inocente capítulo 23 verso 23 marque esse verso na sua bíblia 23 23 ai de vós escribas e fariseus hipócritas pois que dais o dízimo da hortelã do endro do cominho e desprezais o mais importante da lei o juízo a misericórdia e a fé deveis fazer porém estas coisas e não me tira aquelas o que que é verdadeira religião para você é somente se arrumar e olha essa questão de se arrumar eu entendo muito bem porque eu tenho três filhas e esposa vocês imaginam o que que é quatro mulheres se arrumando para ir para a igreja você já tem uma ideia como eu preciso de apocalipse 14 na minha vida aqui está a paciência dos santos mas agora eu falei para minha esposa vou comprar um carrinho para você vocês começam a arrumar sete horas nove horas vocês estão prontos não tem problema hoje elas estão no projeto lá de de campinas queridos o que que é misericórdia o que que é você estar preparado o que que é verdadeira religião é só ir para a igreja bonito não é só isso perfumado não é eu não sei se eu contei aqui uma história que marcou muito a vida de um pastor lá em Minas Gerais mas eu tenho contado essa história várias vezes porque ela mudou a vida de um pastor num sábado de manhã na igreja uma cidade de Minas um mendigo chegou à porta da igreja e as pessoas passavam bem arrumadinhas olhavam para ele mas ele não entrava ele tinha uma banana na mão até que um diácono se animou foi lá e disse olha você quer entrar ele fez o sinal assim ele foi se assentou quando ele se assentou duas pessoas que estavam ali naquele banco se chegaram mais para lá porque ele estava muito sujo o professor não parou a lição para poder conversar com ele ninguém perguntou como ele estava chegou a hora das visitas e as pessoas entregavam olha estamos contentes porque você está aqui e aí vocês vão receber uma lembrancinha e a secretária foi lá levou bem vindo foi lá bem vindo a casa de Deus mas por algum motivo esqueceram aquele rapaz não sei se porque ele chegou depois ninguém anotou mais e o pastor tinha ido pregar em uma outra igreja e disse olha vocês comecem o serviço de culto porque o pastor cuidava de muitas igrejas e disse olha eu vou pregar em um horário na igreja e eu vou chegar na hora da pregação deixa ali o banco vazio e todo o serviço de música de liturgia é uma coisa muito linda mas estava faltando o pastor quando durante a escola sabatina o diácono tinha voltado e perguntado para ele você quer tomar um leite ali na Adria nas Dorcas ele falou assim não ele só abandonou a cabeça mas qual não foi a surpresa da igreja na hora que ele viu que estava começando o culto ele saiu correndo lá de trás e foi para frente e não dava mais para segurar não dava mais para segurar e quando ele chegou lá na frente a igreja toda estaseada parava olhava para ele ele pôs a mão na cabeça assim puxou era uma peruca pegou a barba assim puxou era outra peruca pegou ali o seu paletó tirou aquela blusa suja que estava por cima e por baixo havia uma camisa social e uma gravata e quando tirou era o pastor da igreja e esse pastor me ligou e disse pastor Emmanuel eu fiz o sermão sobre a verdadeira religião e na porta da igreja alguns falaram pastor desculpa não, não, não peça desculpa para mim que tipo de religião eu e você estamos vivendo hoje que tipo de preparo nós estamos tendo para ser podermos dizer adventistas do sétimo dia Jesus em breve voltará guardem os mandamentos que tipo de religião sabe que isso vai ser o critério do juízo desgato as nações página 637 assim descreveu Cristo aos discípulos no monte das oliveiras as cenas do grande dia do juízo e apresentou sua decisão como girando em torno de um ponto quando as nações se reunirem diante dele não haverá senão duas classes e seu destino eterno será determinado pelo que houverem feito ou negligenciado fazer por ele na pessoa dos pobres e sofredores esse é o critério do juízo como eu e você tratamos as pessoas baseados algum baseado assim Mateus capítulo 25 de 31 a 46 quer ensinar que a salvação é pelas obras como diz um professor meu de teologia esse não é o tema dessa mensagem não é o tema isso aqui é fruto de quem está salvo porque João Mateus mesmo em Mateus capítulo 1 verso 21 já tinha apontado qual é o fator de salvação ele diz ela lhe dará a luz a um filho para o nome de Jesus vocês sabem o resto do verso porque ele salvará seu povo dos pecados dele a salvação é em quem? em Cristo e sabe qual um dos sinais que está faltando para se cumprir para Jesus voltar não é só Mateus 24 14 será pregado o evangelho a todo mundo mas João 13 35 abra sua bíblia em João capítulo 13 verso 35 João capítulo 13 versículo 35 e vamos ver o que diz a palavra de Deus João 13 35 quando é que todo mundo vai conhecer a Deus? João 13 35 João 13 35 diz nisto nisto conhecerão como é que está na sua bíblia? todos nisto conhecerão todos que sois meus discípulos se se o que? se tiver desamor uns para com os outros que bonito falar sobre isso aqui eu assisti uma aula no ENA uma vez uma aula de um dos nossos professores de teologia sobre amor e eu voltei muito com o coração cheio para casa e sabe como é que é teologando? a gente já candidato a pastor a gente vai de gravatinha para aula com a bolsa já anda assim e eu estava voltando daquela aula sobre amor e na mesmo lado da rua vinha uma senhora maltrapilha suja fedendo muito mãe de gente e quase que num ato de defesa eu passei para o outro lado da rua imediatamente e na mesma hora Deus falou comigo é Manoel você vai ser pastor? você acabou de ouvir uma aula sobre amor uma aula profunda teologia do amor por que você passou para o lado de cá? e meu coração começou a ter uma luta e eu orei a Deus Senhor por favor tem misericórdia de mim me ajude a olhar para as pessoas como o Senhor olha porque às vezes nossa tendência é fazer como os discípulos Senhor o Senhor quer que mande descer fogo do céu logo para destruir esse povo aqui eu li um livro recentemente que fala confissões de um pastor na capa está escrito assim não aguento mais com essa igreja porque às vezes a gente não olha para as pessoas como a gente deveria olhar eu disse para um aspirante outro dia pastor se você tem uma pessoa lá que você acha que não é ovelha mas é cabrito lembra que a porta da graça está aberta que Deus colocou você lá para pastorear ovelhas e cabritos até a volta dele porque essa parábola diz é para os que estão hoje na igreja os que estão preparados natureza a essência do preparo para a volta de Jesus é você se acordar como se hoje fosse o último dia da sua vida que Jesus fosse voltar hoje um dia eu fiz uma programação com jovens e eu falei assim qual é o seu sonho com relação a Jesus e uma moça foi muito corajosa ela escreveu assim eu queria que Jesus voltasse logo mas antes eu queria me casar você tem sonhos trabalhe pelos seus sonhos mas viva hoje como se Jesus fosse voltar hoje sabe por que? porque naquele dia não vai ter mais segunda chance não tem recuperação não tem jeitinho brasileiro não tem jeitinho de nenhuma nação que só terá dois grupos os salvos e os perdidos os salvos e os perdidos sabe por que que nós estamos entregando 250 mil livros em cada casa porque nós estamos levando salvação estamos levando juízo também você já parou para pensar que quando você prega uma pessoa você leva salvação mas você leva também o que? juízo mas nós não temos que esperar que todas as pessoas se convertam nós temos que pregar para essas pessoas por isso nos chamamos adventistas e por isso essa é a relação dessas cinco parábolas com o apocalipse temei a Deus e dá-lhe glória pois é chegada a hora seu juízo temei a Deus e dá-lhe glória queridos nesta manhã eu gostaria de falar para vocês Mateus 24 verso 3 os sinóticos falam dizem-nos quando acontecerão essas coisas que sinal haverá da sua vinda e da consumação dos séculos apocalipse 14 temei a Deus e dá-lhe glória pois é chegada a hora do seu juízo na cidade de Campinas nós tivemos uma série de conferências eu tinha assistido um vídeo de um pastor do Chile que tinha um tipo de apelo diferente até eu expliquei isso para os nossos pastores num concílio e eles começaram a fazer isso ele disse por que você na hora do batismo não entrega um roupão só que ele fez o apelo entregou um roupão quem quer vestir esse roupão para o próximo batismo não é na hora não, na hora não pode tem que se preparar a pessoa primeiro e aí eu expliquei isso mas o pastor Luiz Gonçalves teve uma ideia se ele pegou um eu posso levar 60, 70 e ele faz isso nos apelos dele o pastor Elias que é um dos nossos evangelistas fez um apelo ele tinha 14 roupões e ele desceu do auditório ali da plataforma foi ao auditório e disse esse roupão aqui é para você tomar sua decisão para os próximos batismos para quem eu vou entregar esse roupão e sabe os obreiros bíblicos marcam o nome e sabe quem são as pessoas são interessadas e ele sabia que tinha uma senhora que não se levantou que estava estudando a bíblia e que não tinha tomado a decisão e ele queria fechar o apelo mas Deus dizia continue o apelo e ele continuou fazendo o apelo você tem que se preparar para a volta de Jesus pode ser o último dia você tem que estar pronto você tem que estar preparado depois de ele tentar ali umas 5, 6 vezes contou a história cantou, indo orou e nada e a mulher não tomou a decisão e ele voltou triste com aquele roupão para o púlpito colocou lá terminou a pregação e quando ela chegou na porta da igreja ele olhou nos olhos dela e disse assim você sabe que esse roupão é para você ela disse eu sei pastor e eu quero dizer pastor que eu não levantei mas esse roupão eu vou me batizar pode ter certeza pastor eu quero estar do lado de Jesus quando ela chegou em casa com essa decisão no coração o marido dela disse nós vamos numa numa festa hoje uma danceteria ela disse eu não vou mais como não vai não, não eu fui lá nas conferências tomei minha decisão eu quero ser batizada ah, que negócio de batizar não, não se você não quer eu quero ficar perto de Deus e começou uma grande discussão naquela casa discutiam, discutiam, discutiam e ela finalmente ela disse então tudo bem eu vou com você mas eu não vou tomar cerveja então não vou dançar eu vou lá só para você não ficar brigando mais e ela foi uma hora da manhã quando voltavam ela não bebeu ela não dançou ela ficou quieta o tempo todo uma hora da manhã quando voltavam o carro se desgovernou com as pessoas que estavam lá bateu num poste ela teve morte instantânea eu tenho um recorte de jornal na minha casa mas creio que vocês veem isso todos os dias nos jornais e não precisaria mostrar recorte de jornal aqui o que diz a palavra de Deus e o que aconteceu com essa moça mostra que eu e você não sabemos o dia por isso eu queria fazer um apelo em nome de Jesus Cristo não desista Jesus Cristo está voltando não desista seja adventista mesmo faça como a parábola das virgens seja aquelas que sejam nécias não sejam nécias seja aquelas que sejam prontas tome o óleo do Espírito Santo tome a pessoa do Espírito Santo na sua vida seja adventista fiel não importa o que as pessoas digam seja não importa Jesus vai esperar um ano se é cinco anos se é dez anos quando você acordar é agora que Jesus está voltando